Vai começar aqui uma bolsa de bandeira. Estão começando a preparar aqui as pessoas. Estamos aqui em São Roque, aqui no Cusso Velho. E vai-se dar neste momento aqui a mudança de bandeira deste mordume do Cusso Velho. Estou aqui no 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 Cusso Velho. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, senhoras e senhoras. Esta noite, apresento-vos neste palco o grupo que se estreia em 2016 com duas grandes vozes. Jéssica Vidinha e Tatiana Vidinha. Duas magníficas bailarinas, Daniela Martins e Jéssica Ramello. Elas são a aposta para este verão on tour 2016. É com muito prazer que eu vos apresente os quatro talentos que prometem fazer sucesso. Elas estão sempre a evoluir. Evolução musical. Vou desafiar você. Mas tem que dançar. É nesse sapão. Fitrin. DJ. Deitona. Vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. Que na balada é a rainha da dança. Eu vou desafiar você. Você diz que sabe dançar. Você diz que sabe mexer. Vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver. Você diz que não se cansa. E na balada é a rainha da dança. Então pode se preparar. Vou pedir pro DJ soltar um sol te chamar. E na balada é a rainha da dança. A dança vai até o chão. Está misturando o elétrico. Então bozão. Você diz que rebose. Então vai. Então vai. Então vai. Então vai. Então desce. Então desce. Então desce. Sim. Então vamos fazer festa todos juntos. Vamos. Seu nome é Jete. Fica aí o teu qualé. Ela quer conhecer-te pra dançar o pererê. Aí o seu nome é Daniela. E o teu qualé. Ela quer conhecer-nos pra dançar o pererê. Ah, é tão bom recordar. Não foi a primeira vez. Eu a viver no baile louca pra te conhecer. Eu tinha uma nascença nova. Só que não tinha paz. Já com tu não levas aves. Então tive que a dançar. A dança vai o seu nome. Fui lá de pé e de pé. Aí é ou não é? Aí é ou não é? Tocada a minha canção. Cheguei na pente e tudo. Não foi tão a tradição. Na tradição e meu ativo. O meu nome é Jéssica. E o teu qualé. Eu quero conhecer-nos pra dançar o pererê. Aí o meu nome é Daniela. E o teu qualé. Eu quero conhecer-nos pra dançar o pererê. Sou dos passitos pra frente. Dois passos pra trás. Mãozinha na cintura. Vamos ver o que isto dá. Sou dos passitos pra esquerda. Direito de back. Mãozinha na cintura. E depois logo o saber. Isso. Eu quero conhecer-te neste lindo vencedor. Eu, eu vi o Anderson Nova. Só que não tinha paz. Já que tu não é nas asas. Então tive que aderir. A cidade saia o solão. O que a tu tem este pé. Aí é ou não é? Aí é ou não é? Tocava a minha canção. Cheguei-me à pente e sorri. Não foi pela dança. Abrei sempre eu a ti. O meu nome é Géssica. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Aí o meu nome é Tatiana. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Sou dos passitos pra frente. Dois passos pra trás. Mãozinha na cintura. E vamos ver no que estudar. Sou dos passitos pra esquerda. Direito também. Mãozinha na cintura. E depois logo o saber. Isso. As mãos indo lá em cima. O meu nome é Géssica. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Aí o meu nome é Tatiana. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Aí o meu nome é Géssica. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Aí o meu nome é Tatiana. E o teu qualé. Eu quero conhecer-te pra dançar o pererê. Sou dos passitos pra frente. Dois passos pra trás. Mãozinha na cintura. E vamos ver no que estudar. Sou dos passitos pra esquerda. Direito também. Mãozinha na cintura. E depois logo o saber. Muito obrigada. E a próxima música. Tira uma foto comigo. Música. Eu sei que me vais deixar. Quando a música acabar. E o baile estiver dormido. Por isso antes do sol. Faz um retrato de nós. Para recordar teu sorriso. Tira uma foto comigo. Eu sei que não te vou ter. Quando o dia amanhecer. Por isso eu te estou pedindo. Antes de nascer o sol. Faz um retrato de nós. Para eu guardar no antigo. Para eu ver. Santa vez. Pois sempre mato a saudade. Há meu corpo. Por favor. E antes que a noite encabe. Tira, 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 tira. Tira uma foto comigo. Baby. Tira, 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 tira. Quero uma foto contigo. Para lembrar todos os doidos. A mensagem para depois. Chorando um lugar escondido. Eu e tu a sonhar. A voar lá no céu. Faz o que eu te estou pedindo. Vai. Tira uma foto comigo. Chora. Eu sei que me vais deixar. Quando a música acabar. E o bem vestido é dormido. Por isso as mãos do sol. Faz o retrato de nós. Para eu guardar no antigo. Vai. Eu vejo. Santa vez. Pois sempre mato a saudade. Dá-me de cor. Por favor. E antes que a noite encabe. Tira, 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 tira. Tira uma foto comigo. Baby. Tira, 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 tira. Quero uma foto contigo. Para lembrar outros. Tem três. Tira, 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 tira. E antes que a noite encabe. Tira, 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 tira Tira uma foto comigo Tira, 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 tira Quero uma foto contigo Tira, 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 tira Tira uma foto comigo Tira, 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 tira Tira, tira, tira Quero uma foto contigo Pra lembrar nossos dois Ser doçais pra depois Tira, 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 tira Tira, 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 tira Para quem não nos conhece, nós somos a própria evolução.